Bom dia! Hoje vamos ter um assado de maminha para o almoço. Já forrei a forma com azeite, rodelas de cebola, já pré-temperei com mostarda, agora vai um sal. Eu tô utilizando este sal de barrilha. Então vai ser esse sal de barrilha que vai ser o tempero da minha carne. Acho que já tá de bom tamanho. Tá a gosto, né? E agora vou preencher esses cortes com bacon fatiado, para dar aquele saborzinho de bacon, porque fiz vários cortes aqui. Aliás, eu não, né? O açougueiro, porque já comprei a maminha assim, porque as minhas facas são todas de serrinha. Então eu vou colocar esses bacon fatiados aqui, para dar aquele gostinho especial para o nosso assado. Então aqui já tá, vamos lá, já tá com o bacon. Agora nós vamos também acrescentar nesses cortes.